Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. MF eu já vou pra grade, que eu nem sabia. É, então é MF mesmo, sei o que. Já tô quadrado já. Eita! Caraca, que susto! Quadrado, o cara deu um slug ali que eu voei. Tá bombe, tá bombe. Bombe de slug. Nem chega perto. Tá aí, ele aí. Tá aqui. Eu vacilei. Quadrado. Nossa! Boa, moleque. Que isso, mano? A mira tá com. Cavala, moleque. Cavala, moleque. Cavala. Toma cuidado com essa slug aí, velho. Pois é. É sniper, filho. Ó, MF. Correu. Correu. Mas deve ter que eu mato o palco. Tem 4 caixas, 4 caixas. 4 caixas subiu, segundo andar. Morreu. Ó, vamos. Vai tá rushando o B? Eita! MF, 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 MF de novo. Eita, me cegou muito, filho. O cara que tá no bomb. Ó, tá aqui, ó, na frente. Ó, o cara tá matando tudo. Caraca! Cê é louco, meu. Deixa eu pelo menos plantar pra pegar um XPzinho aqui. Ele ia dar 5k, velho. Eu peguei o último kill, velho. Papanão é desgraça. É desgraça, desgraça, velho. Que porra é desgraça? Olha lá, ele ficou putaço, viado. MF tem. Pegou? Beleza. Tem pra caixa. Aliás, eu acho que ele saiu. Eu acho que ele subiu. Saiu, saiu. Cuidado aí em cima. Peguei um. Não sei se tem outro. Ah, tem outro, cara. Segundo andar e quadrado. Peguei. Quadrado, quadrado. Caralho, jogando muito, filho. Tudo o HS. Só vamos. Sai, satanás. Vou descer o A. Porra, o satanás. Então não deixa um. Só mata na HS. Desceu o A aqui. Vê se eu peguei alguma coisa. Mas se tem moleque, o GMF, cara. Ah, não tem ninguém na AF. O A tá limpo. Você tá com a C4? Não, o cara que tava atrás de mim tá C4, mas... Não, 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 papo não, papo não, papo não. O cara ia matando ainda. Calma aí. Vai, boa aí. Tem quatro em cima. Segundo andar. Aê, até que enfim eu fiz alguma coisa nessa partida, filho. O cara, ok, ok. Ah, agora eu tô com a C4. Eu vou ruxar pro A sozinho e plantar feito doente mental mesmo, pra nem saber. Ah, morri. Taco. Taco, taco. Taitziborgue. Tá marcando a C4, tá marcando a C4. Beleza. Tá bom, o cara tá... Ele tá na porta na esquerda, Cílio. Ele aí, ó. Tua esquerda. Tá. Vou botar a cara aqui, ele morre. Bota, bota, bota. Telove tá aí no... Vai taco, Telove. Vai taco, Telove. Ó, pegou um taco, mas tem outro. Tá na porta na esquerda da porta ainda. Tá. Não, tá não, tá não, tá não. Desceu, desceu. Desceu lá. Eu vou atrás dele. Tá de VIP, tá de VIP. Deu a cara, deu a cara, deu a cara. Ah, mano. Filha da mãe, velho. Eu sabia que ele tava marcando. Eu peguei a C4, que barulho. Tá ligado? É óbvio que o cara ia aparecer, velho. Aham. Vacilei, vacilei. Não dá nada, não. 4x1 já vai acabar. 4 caixas. Ó, Barret, Barret, MF. Nossa, tomei. Ué? Que porra foi essa? Que eu apertando pra frente o bicho não foi. 4 caixas tá morto. Eu também tô. Boa. Tem 4 caixas? Tem. Morreu. Morreu. Cadê? Tão lá, tão lá, tão lá, tão lá. Tão lá não, tá. Tô matando a faca. Aí é humilde. Já pensou, hein? Ele tá vindo pelas costas aqui, hein? Será que ele tá vindo aqui? Pela sala de máquina? É, ele tá por aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, sala de máquina. Passou. Boa. Nóis. Só vamos. 5 vitórias. Vai iniciar outra, ó, cara. Pô, 9x1, filho. Jogou o Fino agora. Tu veio tudo HS, foi? Foi, mano. É doido, pai só trabalha. Foi um que não foi HS, o resto foi tudo HS. O pai só trabalha com HS, filho. Só vamos, só vamos. Vamos no fundo aqui, ó. Fundo, 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 fundo. C4 aí. Vou tacar um flash aqui. Calma. Eita. Flash em mim, viado. Foi o cara, roxou. Foi o cara que roxou. Peguei. Boa. Só tinha um. Não sei. Só um, só um. Só um, na verdade. É, só tem um. Ele tá mirado lá, ó. Tá não. Ninguém. Só vamos, só vamos. Você deixou o C4 lá atrás, animal. Ui, tem outro, tem outro. C4 lá. Deixa eu ver pra você. Nossa. Pô, viado. Tinha dado 500 tiros na canela dele. Só atirei canela. Tá com a granada aqui. Voltei lendo, meu amor. Tá com a granada aqui. Eu acho que o cara vai pegar. Pegou o costo, cara. Pinou. Janela A. Janela A. Tá corredor da janela A. Matou. Plantar pra ganhar XPzinho. Vai, humilde. Humilde. Ainda deu. Vai quebrar a banca. Vamos lá. Do fundo que é o fluxo, mas eu perdi o respaldo. É. Não vou nem mais ir, mano. O cara pode ter passado aquele pixel ali. Do fundo ali é meio embaçado. Aí, fodeu. Ó. Cuidado, hein. Tá roxando aqui, eu acho. Será? Tá roxando fundo? Ó, tá roxando aqui, costa. Fundo, tá falando? Basta a base. Basta a base nossa. Ah, tá. Vou olhar, vou olhar. Pulou a janela. Tem um cara de... Base aqui não tem ninguém, não. Não, acho que ele pulou. Ele pulou pra varanda. Ó, já tá aqui já, velho. Tá aqui. Aqui é onde, filho? Onde é isso? Que fundo, fundo, fundo. Tem um meio, um meio, um meio. Pulou da varanda. Sim. Sim, sim. Vamos tentar ir pego? Peguei um, tem outro. Tem outro meio. Vai ter fundo. Tem um meio também. Tentar entrar varanda aí pra B. Sei não, velho. Vou pegar essa cara aqui. Meio é o sniper. Cuidado aí, viado. Eita, ia tomar no bala agora. Opa. Costa, 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 mano. Não acredito que esse viado comeu, costa. Só vai, dá pra ganhar. Ah, dá um pé aqui. Esse inimigo tava no fundo. Tá difícil subir aí. Dá um pé aqui e desiste. Ó, tu viu o cara lá? Aham. O outro tá no fundo, o outro tá no fundo. Ai, você vai morrer. Vou aqui mesmo, filho. Não vou não, mentira. Ele me viu passar. Boa. O outro é fundo, o outro é fundo. GG, GG, viado. Só vai. Carrega nóis. Bom, vai com a C4 na mão, velho. O cara pode ter já... Será que ele já deu back, viado? Aí é um mongoloide. Será que ele já olhou ali? Já passou? Não, passou não. Ele tá lá ainda. Escuta aí. Meu som tá no máximo, no 5. Vai. No máximo, no 5. O meu também é 5, velho. Ah, eu vou só esperar, filho. Vou ficar aqui. Sou lixo mesmo. Eu vou dar um spray aqui. Cadê meu spray? Você ganha, você ganha. Acho que esse cara tá miado. Escutar, avisa. Opa, tá aqui. Tá porta, eu acho. Ah, GG. C4, você é nossa. Ah, eu vou pegar esse kill, viado. Ah, eu nem sabia. Não, 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 não. Porra. Mas boa, mano. Caralho. 34. Top demais, velho. E o cara dando a bomba. Ah, errei o tiro. O cara me pegou. Porra. Porta meio. Errei o tiro. Não, eu não tô nascendo com a respawn profunda, essa melda. E agora? Tá base alto, cara. Tô cuzão. Se ele morrer, eu mato. Boa. É assim que ele faz, ó. É, tá certo. É garantir, né? Tive, viado. É, se o Teco não vai, o spray do Zezão salva. Tá certo. Base, 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 base. Vai da cara. Toma. Quer outra? Quer ou não quer outra? Ai, quase, viado. Valeu. Travou, Leno. O jogo travou, velho. Quase, velho. Vou quebrar esse B aqui, cara. Vou quebrar esse fundo, velho. Melhor quebrar o B, né, não, viado? Esse cara tá marcando fundo aí, pesadão. E eu tô nascendo lá do outro lado. Tem aqui. Vou entrar varando. Tô pinando. Vou entrar varando e tentar pegar a costa no A. Tinha dois pro fundo, hein? Eita, três na A, cara. Porra, pulei pra quê? Três caixas, rampa. Três caixas e rampa. Três caixas e rampa. O cara tá matando tudo. O cara matou tudo, filho. Deu um bombe, um bombe. O cara levou geral de... Tá bombe, bombe. Um bombe, três caixas. Tá em cima da C4, certinho. Ai, costa, costa. Não, velho. Ah, ninguém olha... Caralho, três capa esse cara, velho. Esse cara sempre pega a costa, tem que ficar ligeiro com ele, velho. Ele sempre pega a costa, velho. Eu vou marcar, vou marcar. Não vou mais rushar, não, porque não tá dando certo. Toma. Espera, pinei. Toma, tem outro comigo aqui. Outro comigo. O cara quase fez eu morrer, velho. O cara tá me travando. Sai, viado. Meu Deus. Tem outro comigo aqui. Ô. Ih, mano. Fudeu. Tem outro comigo. Tem, morreu, morreu. Acho que B tá clear, cara. Pegamos três B. Caralho, mais um B, cara. Calha, palhaçada. 4B pra porra. Pena aí. Mira menos. Bleno, olha o cara falando. Tá de choro aí pra você aí, ó. Você é queque, cuzão. Eu tô de 12, não. Tô de... Olha 9A no fundo. Como é que vai? Tu vê que a arma é daqui. 9A. Vai ser ela mesmo. Tem B, tem B. Tem B e tem um fundo. Tomou granada no dedão. Peguei o das costas. Esse é o do fundo. Esse é fundo. Vai B, vai B. O cara tá dando uma B já. Tá plantando. Esse tava onde, cara? Tava fundo. Eu acho que ele... É o 9A. 9A do fundo. Isso mesmo. É ele mesmo. É. Ele tava no fundo da base nossa. Peguei. Boa. Caralho, três tiros, filho. Aí sim, moleque. Pra sacar o Fedor. Muito ruim de sniper. Vamos B, vamos B. Vai. Os caras tá dando a cara lá. Fica ligeiro aí já. Pode estar aqui embaixo. Pois é. Marca aí o Konek. Não passou ninguém dessa vez. Ah, tem que ir. Já vou cair pra cá. Ninguém? Vai pro outro lado aqui. Vou smocar o meio. Ninguém aqui também. Caralho, esse cara atira no... Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, é costa, costa, costa. O cara pegou costa, viado. Ah, eu... Ô, Lennon, eu pensei demais pra atirar, velho. Eu ia dar HS desse cara, mano. O cara tava batatando olhando pro meio, velho. Caralho, desse cara pegou três vezes costa, velho. Que raiva. Sim, é isso que eu falo. Tem que ficar ligeiro. Ele tá vindo costa toda hora. Aí o cara com o kit aí. Kit é luxo. É. A frase padrão aí, rapaz. A frase padrão. Kit é luxo. Ele tá rodando. Rodando. Rodando e ganhando. 3x3, filho. Bora carregar aí, filho. Senão nós vamos perder. Nosso time tá fraco. Olha o moleque do dinheiro. Que é o outro. É, eu vou ficar só marcando, cara. Marca a vinda do A aí que eu vou marcar a vinda do B. Pra ver se o cara não pega a costa. Aquela B ia dar certo, viado. Ia dar certo, mano. Só que eu, mano, eu dormi demais ali, velho. Parece que eu fiquei com medo de atirar, mano. Vamos marcar que eu quero ganhar. Ninguém na B. Ninguém B. O foda é que ninguém olha fundo. Pois é. Beleza, vim. Aí, quer ver, eles? Ó, varanda. Varanda, peguei. Olha o fundo aí, olha o fundo aí. Vou dar a cara aqui, né? O foda é a nossa base aqui, né, velho? Pois é. Com certeza a varanda vai aparecer que o cara passou o carro da C4. Base nossa, base nossa. Peguei, 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 peguei. Boa. Aí, era. Ele costa de novo, ó. É o corte, ele sempre costa, velho. Base. Base alta. Calma. Peguei. Varanda. Boa. Calma, calma. Varanda, varanda. Calma, calma, calma. Eu vou te ajudar. Fundo, fundo, fundo. Peguei. Boa. Tô mirando varanda. Varanda. Tá na varanda ainda. Ele voltou? Recuou? Voltou. Tá lá. Boa, moleque. Só vai, porra. Nice. Aí sim, porra. Vamos carregar essa desgraça. Só vamos, cachorreira. Pixel a pixel. Pixel a pixel. Tá comendo esse fundo aqui, velho. Eu tô olhando o B de novo. Ai, errei, filho. Passou um B. Nossa, tacaram o flash também. Tem fundo, hein? O moleque caiu lá, ó. Tão com menos um. Saiu. Ou saiu, né? Não sei. Ah, olha a bola que esse cara me deu, viado. Não pode abrir o seu corpo, velho. Porra, que bala. Eu mirei na cabeça dele e não deu nem tempo. Eu já tava mirado. GG, nóis. Vamos junto, galera. GG, é um X4. Deixa o like favorito aí no vídeo, hein? É nóis. MD10 com Lenon. Aqui, Lenon, meu. Essa foi difícil. 2, 3, tá? Esse Rafa de Play deu trabalho. Tamo junto. Nossa! Nem vi. Quer outra? O cara quer. Quer outra? Só foi uma no coquito, filho. Cê é louco, cachoeira. Cê é doido. Cê é doido, irmão. Ó, 9 kills, 7 HS. O menino tá jogando modo HS. Que isso, violento. Cê é doido, filho. Só por Deus. Só vamos, só vamos. Caralho, cheiro de pão na chapa, velho. Que top. Pra quem tá fazendo pão na chapa, velho. Ai, que delícia. Ô, pagou. Nossa, que cheiro bom, viado. Eu tô meio. Tem meio, tem meio aí, ó. E pulou o corredor. Mano. Ia, boa. Tem outro, tem meio, tem meio. Tem meio. O time puxando lá. Ó, voltou base. Voltou base. Tem esgoto, tem esgoto. Voltou base deles. Tem esgoto. Ai, caramba. Nossa, eu tive que dar o cara ali, viado. Peguei outro. Boa, né, não. Tem um no final do corredor. É só ele vivo. Tá muito miado. Já acertei tiro nele pra caramba. Final do corredor aqui, ó. Em sentido base deles. Ele voltou, ele voltou. Será? Peguei. Voltou, boa. Bora que bora. Uel dupla. Hã? Caralho, uel dupla. Uel dupla. Caralho, esse cara sobreviveu o esgoto. Esgoto tem. Espera, espera. Eita, tirei a cara pra não te travar. Ninguém. Nossa. Meio tem mais ninguém. Meio tem mais ninguém. Talvez tenha esgoto ainda. Olha o corredor. Corredor ninguém. Já não esgoto. Tô marcando MF. O espaço. Outra aí. Tá piscando, tá gravando. O cara conhece. Lá, frase aí, ó. Tá piscando, tá gravando. Ai, sile. Não, mas esse piscando, tá gravando. Não é meu não. É do tiozão da moto lá. Tá aí? Tá. Ah, morri, velho. Ô, da onde esse cara saiu? Tava olhando esgoto, pô. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Voltou esgoto? Não, ele voltou. Ah, infelizinho, né? Ah, ele tá a vida no caminheta. Cuidado no meio aí, viado. Caramba, mano. Eu tava olhando esgoto. Eu morri porque eu olhei o esgoto e depois eu dei nada. Tá aqui, ó. Tá aí no meio. Manjado aí, hein. Ó, falei que é manjado? É, ele já chegou atirando. Salvamos. Olha aí, olha aí, sile. Olha o meu mapa, sile. 7x0. A outra foi 15x1, não foi? Aham. Já miei. Na cabeça já. E miei. Ah, mano. Tem dois aí, velho. Ah, 70x32. Caramba. 2x6. Eu não consigo jogar ruxando, mano. Tem que jogar na... É custom, né? É custom. Não adianta, não. Ou só faço merda. Nossa, isso daí nem tá lagado, né? Não é? Rapaz. Altos patinete aí ele tá usando. Olha isso. Tá de patinete. Ó o outro. 550. Vai cair dois do nosso time, viu? A cara diminuiu o ping do outro. Nossa senhora. Gosta dele. Gosta dele. Gosta dele. Pelo menos o som ele tem. É. Ele ouviu, cara. Você é louco, velho. Tô lagado. Tá nada, pô. Tá tranquilo. Sério? Tô lagado, sério? Se não tivesse malado, hein? Nem percebi. Vai ruxar aí, meu. Ó o cara me travando aqui, cara. Tu quer ficar aqui, tu diz, mano. O cara lagado ainda me... Olha, eu volto pro esgoto e ele volta comigo. Tá. Ó o corredorado. Tá, é. Eu vou passar aqui. Cuidado. Passei, passei. Tá no corredor aí, ó. É seu. Tô ligado. A marcação do A tá comigo. Peguei meio. C4, meio. Tá esgoto. Tem A aqui. Tem A e esgoto, puta que pariu. Caralho, minha marcação tá uma merda aqui, viu? Foi B. Trou B, o cara falou. Ai, tem outro meio. Tem outro meio, velho. Fira da mãe. Ó, falei que tinha aqui. Caralho. Caralho, vai pegar a costa aqui, ó. Vai mesmo. Tá com flash. Mano, eu pensei que era um flash, viando. Tá lá ainda. Se você matar isso daí, é gg. Putz, você perdeu muita vida. Só vai, moleque. Confio. Honra esse 9 barra 1 aí. Não dá vida, né? Não, vamos não. Dá vida, dá vida. Agora onde? Não faço ideia. É o 0 barra 3, hein? Confio. Caralho. Ó, 4 de HP, ó. O cara sendo ruim, se ele acertar, tá a base, será? Não vai não, não vai não. Foda-se, o tempo é seu. Não vai não. Não, eu vou marcar daqui, ó. Porque se eu marcar dali. Será que tá a base mesmo? Se tá a base, ele vai vir por aqui. Foda que qualquer tiro velho, esse cara me mata. O tempo é nosso, o bagulho aqui é ganhar, né? Frag não, bora. Opa, tá aqui. Tá aí mesmo? Ah, não, tá em cima, tá em cima. Tá em cima lá, tá indo pra B. É. Eu vou no shift até lá? Vai, vai no shift, vai no shift. Esse cara tem som, não. Pê o corredor. Ou não. Tá dando a volta aqui, ó. Boa, porra! Falando, caralho! Aí sim, porra! Respeita! Sem de HP dele, eu sei que ele tá rameado. Respeita skill, porra! A sorte que ele cavalou, filho. Eu escutei ele rushando lá. Não vai postar vídeo quando? Não sei. Olha no me aqui, ó. Ah, esmou o cara. Esquece. Fica você aí. Foi eles, foi eles. Tá rushando o ar aqui, eu acho. Tem aqui, ó. Esgotou. Meio? Peguei. Vou marcar o meio aqui. Enquanto tu fica aí. Tá, hein. Boa. Peguei outro. Boa. Tem outro, tem outro. Acho tem outro. Tem outro. Acho tem outro, hein. Corredor tem. Ai não, o cara do nosso time. Tem mesmo. O cara trollou. Tem esgoto. Peguei. Tô indo, tô indo, tô indo. Peguei, peguei. Tomeado. Opa. Peguei um. O outro deve tá esgoto ainda. Tá esgoto. Tá esgoto. Frente. Não, 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 cara. Boa. Bindei muito esse cara. 3 barra 11. Vai ser de novo, Leilão? Tem que fazer 4 kills agora. Ih, o print. Ih. Ih. Tô roubando. Vai roxar aí, vai roxar aí. Flechou. Aí aonde? No MF. Sei que tu tá comendo. Tem esgoto. Que isso, que isso, que isso? Que isso, viado? What the fuck? O cara apareceu do nada. O cara tá matando todo mundo. Olha o lagado, fi. Trum, trum, trum. Olha o tiro de novo, viado, dele. Tiro de novo, viado, dele engasgado. Cadê o Leilão? Olha o meu. Esse aqui é seu mapa, Leilão. Faz seu nome, viado. Não tem carinha aí. Ai, 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 ai. Tomei. O cara de novo, viado, lagado ainda. Aí lasca, viu? Ó, meu mapa é sub-base, o seu é México. E já era, velho. O meu é castelo. Castelo, ligando na castelo. Mano é castelo, o que é castelo? Nossa, mano, a gente tá muito lagado aqui em dia, velho. Tá. Produção, por favor aí, corta o vídeo aí, velho. Vou cortar aqui, volto já. Passou? Nem vi passar. Eu vi, eu vi. Ah, em falar em ver passar, eu vou olhar aquele replay lá. Meu, se o cara ganhar... Ah, tá, velho. Eu falei que o cara ia ganhar, viado. Só que o cara tava ali do lado, achei que a gente ia poder ganhar, velho. Tinha, tinha. Então vai. Jogar de barra, tia. Pô, não matei ninguém na passada pra eu fazer meus 15 kills, cara. Ah, eles tão smokando meio aqui, esses viadinhos. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui, quatro cachos. Vai lá. Marca lá o escoito lá. Ó, o cara chega, vai deslizando, filho. Esse teus. Cheguei ali, patina. Esse cara deve ficar muito puto. Meio um. Boa, o cara pegou. Ó, corredor. Tá cara que sai smoke fora. Ó, esgoto, ninguém tá olhando. Peguei um corredor. O C4 tá aqui comigo. Peraí que tem esgoto. Peguei em cima do esgoto um. Tem esgoto ainda? Eu acho que tem, eu não sei se rushou, hein. Cuidado. Vai tá aqui, mano. Olha lá, que chum, velho. Que fila de uma puta, velho. Quatro cachos? Mano, que viado, cara. O C4 tá lá. Deixa eu olhar só aqui o esgoto. Toreto. MF, cara, falou. Ah, não, mas eu não sou chino. Ah, não sei o raciço. Ah, não sei o raciço. Eu não faço suado. Vai, Leandro. Ah, você morreu mais uma. Não, eu morri não. Ah, tá. Não, se eu matar esse, eu faço pelo menos uns 15 kills. Não fico 15 e uma. É, igual na primeira MD10, ó. Ah, o cara matou. Desgraçado. Fica pegando kills dos outros. Você é louco, mano. Eu sabia que esse cara tinha usado esgoto, velho. Pois é, tu falou esgoto. Quando eu fui, ele já tinha dado a volta. Sim, mano. 7 de 10 já, hein, pai. Ó, eu dei 6 desses 6 kills, eu dei 5HS, então tá valendo. Você é louco, filho. É o rei da foco, filho. É o rei da mira. Vou pra A. Vou marcar. Você vai de sniper? Não, tô indo de AK. Ah, então eu vou de sniper. Eu sou, mano. Eu sou, mano. Olha o Cile. No fundo flechou. Sim. Não rushou nada. Rushou, rushou, rushou. Ah, pinei tudo. Dois fundos, dois fundos. Tô vendo nada, mano. Dois fundos. Não vai dar pra jogar de sniper não, hein. Subiu, subiu. Boa. O outro fundo voltou. Pistola bonita, tá? Boa. Da hora, né, essa pistola. Tô jogar de sniper não, mano. Os caras tá todos mocando esses viadinhos. Olha o cara no shift, dentro do B, cara. Olha o cara. Da B. Tá, amiguinho. Ah! É, eu tomou. Vou jogar de AK, mano. Vai, eu vou de sniper. Vai, jogue de sniper. É que você tem personagem aí, mano. É verdade. Você tem que ir de sniper. Eu também tenho. Fica aí, fica aí. Quando o cara rushar, tu pega ele, seu merda. Ué, a granada passou. Meio era pra sair da minha mão. Tô lagado. Vou olhar o meio aqui. Passou o meio. Pulou o meio. Voltei o outro meio. Peguei um. A um já passou, hein. Vai vir pela nossa base. Quer ver? Peguei um fundo. Peguei. Eita, que bala que eu tomei. Caralho. Da onde? Da onde? Do meio, filho. O cara passou correndo e deu um single, filho. Caralho. Deu a cara meio de novo. Deu a cara meio de novo. Beleza. Caraca, que bala. Direita, direita. Caralho. Foi esse que me matou. Tirei 60D. Tá meio. É teu, é teu, sim. Boa, moleque. Aí sim. Embora que essa não vai ser fácil, não, viu? Os caras jogam... Essa não vai ser fácil, não, velho. Os caras jogam na moralzinha. Só marcar. É, só marcar é GG. Tô bem. Ó, atacaram o flash. Ó, o meio. O meio vai passar. Ó, passou pulando. Eita. Que isso? WTF, mano? Ele tava atirando em um, acertou eu, viado. Bomb, 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 Lennon. Não, matei. Matei o do bomb. Matei o que ia subir. Matei. Ah, tá. Os dois tá B. Você tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Os dois tá B. Dá pra você ganhar, hein. Dá pra você ganhar. Dá. Será que dá pra eu pescar o cara ali? Daqui? É, se o cara tiver brisando no bomb. É. Ó, vai. Ó, lá. Boa, cuzão. Agora vai, é seu. É, se capeta. Pula daí mesmo, esse cara. É, pulei logo. Cada bugada. Vai. Ó, vai. Aqui, ó. Ai, não. Sei que ele tava ali. Tô, cão, velho. Aqui. Calma. Ó o time, ó o time. Ele vai segurar o time. Ele tá dentro da base ainda. Eita, granada no meu pé. Vai dar, p***. Foda, p***-se. Vou segurar. Morreu, morreu. Morreu, morreu, viado. É. Mano, o cara passou ali no meio, Lennon. Ele me deu uma bala. Ele tava atirando em outro. Me deu uma bala, velho. Ele fez isso comigo, cara. Da outra vez. Caralho. O cara foi aqui, mano. Mas foi o GB, o teu. Acho que foi o Gui, né? O Gui. Os cara tá ruxando no meio. Eu tô da hora, velho. Segura o meio, cara. Ó, flechou. Acho que vai ser A. Ó, meio de novo. Passou um meio. Minha granada. Porra, fora. Peguei um meio. Boa. Deixa eu ajudar vocês que tá de sniper. Tô olhando aqui. Ninguém vai subir a escada, não. Eu acho que tem um A. Um fundo, na realidade. Porque ele jogou granada ali no meio. No fundo. Aqui. Aqui. Aqui aonde? Fundo? Aqui no fundo. Boa. Sabia C4, C4. Beleza. Escutei ele passando. Sobe a torre. Tá a torre. Tá a torre. Tá a torre. Sabia, velho. Tava muito silêncio. Tá mirado, tá mirado. Pulou, pulou da torre. Tá indo pro meio. 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 Ui. Sobe, filho. Tá no meio? Boa. Eu sabia que ele tava torre. Tava muito silêncio. Caralho. Um pouco, viu, mano. Vai ser disputada essa, viu? Bora... Essa vai ser. Bora dar o gás, porque... 2x2. Tem que só olhar o meio direito. Ó, não deixou passar a meia GG, velho. Pois é. Ó, tem fundo. Já deu aí, já. Ninguém fundo. Até agora. Porra, esse meio tá foda, filho. Deixa eu passar, não. Vou mar... Olha. Tá bom desmocado. Peguei um fundo. Tem outro fundo. Passou um meio. Ai, dois fundos, dois fundos, dois fundos. Ah, dois fundos e dois meio. Daqui, ó. Ah, vacilei, filho. Cara, esse meio aí tá osso, cara. Boa. Tem dois bombear, já. Janela. Nice, moleque. Tá aí na escada. Eu vi. Vai, Duke. Esse Duke é boa, Siri. Aí sim, cara. O Duke vem no shift lá no fundo, cara. Dá raiva. Tá no lugar de rushar pra ajudar. Aí sim, porra. Bora, bora, bora. Eu tô ficando entre o meio e o A aqui, por causa que pra não deixar entrar pelo meio aqui, velho. Esse meio tá embaçado, esses caras aí. Ele tá olhando o meio agora. O cara vai passar. Aí eu vou voltar aqui. Ó, o cara falou B. O cara tá falando B. Será que é B boladão? Ó, um fundo. Já tem um fundo A. Já tem um fundo A. Beleza. Tô aqui da base olhando. Só um, só um. Só um. Ó, tá falando. Caralho. Tá entrado B, já entrado B. Entraram B. Esse cara aqui tá só me atrapalhando, veio pra B. Peguei um. Boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Tô marcando aqui o meio. Vai passar. Tá aqui, tá aqui. Tem um dentro do bombe. Dentro do bombe. É teu, filho. É teu. Tô marcando o cara que tá aqui no meio. Caralho, eu pinei muito, velho. Dentro da nossa base. Nossa. Mano, eu pinei muito olhando. Joguei muito mal, velho. É de vocês. Caralho. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu tô de barco aí, cara. Boa. Boa. Vou defusar. Esse tava A, esse tava A, esse tava A. Ah. 92 do cara. Meu amigo. Mata, filho. Vai pra cima. Meu. O cara no lugar de comer, cara. Vai pra cima, cara. Dá pra ganhar. Ô, se ele vinha B de novo, dá pra pescar de sniper, Lennon. Fica na B, viado. Você vai pescar fácil na B ali, velho, de sniper. Será que vai vir? O foda é isso. Vamos ver. Acho que vem, mano. Senão eles vão vir meio. Ó, tá caralho. O cara falou. Peguei fundo. Tem ninguém aqui. Fundo A? Aham. Peguei fundo. Tá subindo. Tem mais fundo. Tem mais fundo. Tá subindo. Já dei a K.O.A. Aqui pra ver. Peguei outro. Vou puxar a costa. Tem mais. Tem mais. Deve tá na caixa. Sabe naquela caixa que você matou o cara naquela vez? Deve tá ali. Peguei um fundo. Tem meio. Peguei outro fundo. Meio, meio, meio. Tirei 25. Mata. Tá no meio, tá no meio. É de vocês. Pega. Boa. Ih, caramba. Caralho, essa tá disputada, viu? Essa tá, via. Só vamos. Mas dá pra nós. Hack nem desfaça. Quem esse cara tá falando que é hack? Faz tempo que ele fala hack, hack. Não tô entendendo, não. Porra, peguei um pixel ali. Acho que vai ser A. Ó os caras roxando no meio. Eita. Passou o meio. Passou o meio. Puxou A1. Boa, matou ele. Matou. Boa, boa, viado. Tem fundo A. Tem fundo A. Tá tudo desmocado. Não tô vendo nada. Ah, acertei o cara. Um fundo A voltou pra base. Ah, tá. Ele não tava avançado ainda. Foi base deles. Foi base deles. Beleza. Ele tava fundo A, voltou e foi pra base. Oxi. Ah, então só tem um lá. Se matar e defusar... Bora, bora, bora. Ele tá dando a volta. Ele deve ter dado a volta. Ele deve ter dado a volta pelo corredor do hotel. Ai, caralho. Opa. Nossa. Boa. Vou dizer pro cara defusar e tu marca. Só vai, só vai. Se esses caras defusar, é osso. Aí, boa. O cara matou. GG, cara. GG, filho. Aí sim, filho. 12 barra 5, 11 barra 6, moleque. Só vai, cachorro. Moleque, tava chato nesse meio aí. Tava, mano. 8 de 10, moleque. 8 vitórias. Só na bravança. 8 vitórias, né, galera. Até o próximo vídeo aí. Deixa o like favorito dessa porra. Melhor dupla que não tem foda. Que nóis. Valeu.